Aos Hebreus, capítulo 11, e vamos ler do versículo 1 ao 7, de Hebreus 11. Essa declaração de fé, que traz nela a definição bíblica sobre fé, mas também exemplos que foram extraídos do Antigo Testamento sobre os primeiros heróis da fé. A Palavra de Deus diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala, Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Até aqui, Senhor nosso Deus. Nós vamos nessa noite, Pai, fazer algo que a Tua Palavra nos manda fazer pela fé. A oração pelos enfermos é uma ordem deixada por Jesus e também uma instrução que nos foi passada por Tiago na sua epístola. Por isso, Pai, nessa noite, nós não queremos apenas orar, apenas tocar, apenas ungir. Nós queremos que haja neste lugar, oh Deus, um ambiente de fé e de tamanha fé, em que essas enfermidades possam ser removidas através da nossa fé e através das promessas que nos foram feitas pela Tua Palavra. E nós que cremos que ainda hoje Tu és o Deus da cura, estaremos recebendo esta bênção em nome do Senhor Jesus e todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar, queridos? Tudo que a gente faz, absolutamente tudo que nós fazemos como cristãos, precisa ser baseado na fé que nós temos em Deus, através da Sua Palavra. Porque se não provém de fé, nós estamos perdendo o nosso tempo. Se não provém de um conhecimento bíblico que nos traz a orientação da Palavra de Deus e a gente age em cima dessa Palavra, nós não seremos diferentes dos ímpios, que também agem por impulsos, que também agem de acordo com as suas convicções humanas, históricas, filosóficas, culturais, nós não seremos diferentes deles. A diferença entre o ímpio e aquele que crê em Deus não é que ele é mais inteligente, mais culto, mais sábio, mais preparado, não. A diferença é que nós temos a fé num Deus vivo que ainda hoje opera nas nossas vidas. Essa é a grande diferença. Se alguém pudesse definir a diferença entre um justo e um injusto, segundo a Palavra de Deus, entre aquele que crê e aquele que não crê em Deus seria justamente esse ponto, o ponto da fé. Ou seja, o que nos torna diferente do mundo, daqueles que não conhecem a Deus, não é porque você decorou alguns versículos bíblicos ou porque você frequenta, vez por outra, um culto na casa do Senhor. O que nos torna diferente, queridos, é que nós cremos que o nosso Deus criou o universo pela sua Palavra e tudo o que foi feito se fez por essa Palavra. E essa mesma Palavra nos diz que nós podemos agir, viver e crer através da fé. E isso vai acontecer nas nossas vidas hoje aqui mais uma vez. Amém? Eu creio, querido, que no momento que nós estivermos aqui ungindo e orando, não é a mão do homem que vai tocar, não. A mão do homem é só um instrumento de Deus. Não é a boca dos irmãos que vão orar impondo as mãos e declarando a cura. Nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. Por quê? Porque nós cremos que o Deus que criou os céus e a terra, como diz o versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Querido, quando você declara alguma coisa em nome de Jesus, e isso tem a ver com a Palavra de Deus, é como se você estivesse produzindo uma voz criativa. Sabe quando Deus disse, haja luz e houve luz? Sabe quando Deus disse, haja separação entre porção de terra seca e mar? Sabe quando Deus disse, haja estrelas no firmamento? Quando Deus disse, haja, é a mesma coisa que nós vamos fazer aqui nessa noite. Porque imbuídos da fé, da Palavra de Deus, nós vamos usar a Palavra para dizer, Senhor, se a Tua Palavra diz que nós deveríamos ungir e orar pelos enfermos, e ungí-los para que eles sejam curados, então, quando nós estivermos fazendo isso, não é a nossa Palavra apenas. Porque se for Palavra de homem, irmão, simplesmente não vai acontecer. Mas se nós estamos calcados na Palavra de Deus, é como se Deus estivesse aqui nessa noite, orando por cada uma dessas pessoas. Imagine Jesus aqui, naqueles dias em que Ele impôs as mãos, e o paralítico andou, o cego enxergou, em que os milagres se multiplicavam no ministério de Jesus, e Jesus disse, se vocês tiverem fé, vocês vão fazer as coisas que eu fiz, e vão fazer maiores ainda. Ou seja, é um desafio do nosso Deus a que nós tomemos uma posição diante das lutas que nós estamos passando. Nós precisamos crer, queridos, que existe um Deus que se torna galardoador daqueles que o buscam. No versículo 6, diz assim, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Ninguém vai conseguir, irmãos. Sem fé não tem como agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Creia que Ele existe, irmãos, até os demônios creem e tremem diante da Palavra de Deus. Mas é necessário também que nós criamos que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é o mesmo que abençoador. É o mesmo que presenteador. O galardão é um presente. É alguma coisa que a gente recebe da parte das mãos do nosso Deus. Então, queridos, nós temos que crer que esse Deus que nos mandou orar é o mesmo Deus que disse assim, eu quero abençoar o meu povo. Eu quero curar o meu povo. Quando você lê o Salmo 103, quando Davi diz, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças nem só dos seus benefícios. Ele é quem coroa a nossa vida com graça e misericórdia, é quem redime a nossa vida da cova, é quem cura as nossas enfermidades. Queridos, Davi estava ali reconhecendo que Deus, nos seus dias, há milhares de anos atrás, era o Deus que curava o povo de Israel. Deus sempre curava? Não, queridos. Houve um momento, na vida de Davi, em que o filho dele adoeceu. O primeiro filho que ele teve com Bate-seba foi acometido de uma enfermidade mortal. E veio a falecer. E aí o que Davi fez? Davi ficou zangado com Deus, largou a presença de Deus? Não. Quando ele soube que o menino já era morto, ele tomou banho, voltou a comer, porque ele estava em jejum, entrou no santuário e foi adorar a Deus. Então, queridos, nós não vamos, nessa noite, colocar Deus contra a parede, como alguns o fazem. E o fazem erroneamente. Mas nós vamos acreditar, nós vamos crer que quando Deus estiver usando os lábios e as mãos dos nossos diáconos, esposas, diaconisas, dos pastores, eu creio que, nessa noite, Deus vai estar curando vidas aqui. Não tem nada de esotérico nisso. O que existe é simplesmente o cumprimento da palavra do nosso Deus. Agora, quando a gente faz isso, nós estamos seguindo uma orientação de Deus. É comum hoje você encontrar algumas igrejas que não estão mais orando por enfermos, que não ungem os enfermos com óleo, como a palavra de Deus nos manda fazer. Queridos, existe uma diferença entre você ouvir a Deus e você ouvir e obedecer. Nesse texto que a gente acabou de ler, diz aqui que Noé, quando foi orientado por Deus, Noé obedeceu. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Irmão, você já parou para pensar na possibilidade que Noé poderia ter ouvido Deus e não obedecido? Noé poderia ter ouvido a Deus e dito, olha, tudo bem, eu até acredito que isso vai acontecer, mas eu não estou afim de fazer, não. Porque o nosso Deus, querido, não nos violenta. Noé também poderia ter começado a fazer e ter parado no meio do caminho, ou seja, construiu meia arca. E eu digo para você, meia arca ia navegar? Não ia, irmãos. Meia arca não ia navegar. Só navega com a arca inteira. Então, queridos, aqui diz o texto que Noé, temente a Deus, ele ouviu a orientação, ele foi instruído por Deus e ele aparelhou uma arca. Ou seja, ele foi lá e fez o que Deus lhe havia mandado fazer. Sabe qual é o problema na vida de muito crente hoje? Não é que ele não acredita em Deus, não, acredita. Ele até acredita em Deus. Ele até acredita que a palavra de Deus é a verdade. Só que ele não obedece. Essa é a diferença. Queridos, crer sem obedecer vai cair naquela situação que Jesus disse, vocês me chamam de senhor, mas não fazem aquilo que eu vos mando. Então, eu não consigo entender um crente, um líder espiritual, que não faz aquilo que a palavra de Deus manda fazer. Vocês vão orar pelos enfermos, vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar em línguas, vocês vão pregar o meu evangelho até os confins da terra e tantas outras palavras que Jesus nos deixou para fazer? Tudo isso compete à igreja fazer. Noé obedeceu a Deus nos mínimos detalhes. Deus deu a planta, três andares, largura, altura, comprimento, determinou com que tipo de madeira Noé iria construir, disse que ele calafetasse com betume a arca, porque a madeira por si só teria frestas, então calafetasse tudo com betume, Deus mandou colocar uma cobertura, Deus mandou colocar uma porta lateral, tudo que Deus mandou fazer, Noé fez, divinamente instruído por Deus. E, queridos, quando nós chamamos a igreja para um culto como esse, avisamos os nossos diáconos, como fazemos na nossa reunião, dizendo, o culto da unção vai ser no dia tal, marcamos a unção, você vem, eles vêm, e nós vamos ungir com óleo como o Tiago nos manda fazer e obedecer a palavra, queridos, os ingredientes estão aqui, agora só falta você que vem receber a oração, você não sair do seu lugar apenas para que Deus quebre o teu galho, vou lá na frente, quem sabe, vou receber uma orada, o irmão vai dar uma orada em mim, irmãos, não é isso, que você saia do teu lugar pela fé e diga, se eu sei que a palavra de Deus é verdade, eu creio que Deus quer me abençoar, nessa noite, eu vou lá no altar, não é para receber uma orada, não, eu vou lá no altar, porque Deus quer me curar nessa noite, e eu vou fazer como Noé fez, ele aparelhou uma arca, e eu estou aparelhando a minha vida, eu estou aparelhando a minha fé diante do altar de Deus, a cura, queridos, que Deus quer operar nas nossas vidas, não se restringe somente ao corpo físico, tanto é que quando você vai em Tiago, no capítulo 5, se você está em Hebreus, vire algumas páginas e vá lá a orientação que Tiago deu, no capítulo 5, e no versículo 15, Tiago, capítulo 5, versículo 15, diz assim, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados, ué, está falando de cura do corpo físico, e o que tem a ver com o perdão de pecados, está falando de cura do corpo físico, e o que tem a ver, dizendo aqui, que a oração da fé salvará o enfermo, ué, é só curar e pronto, oração da fé, curou, pronto, não querido, Deus não quer apenas curar o teu corpo físico, até porque, algumas enfermidades tem a sua origem, como já falei, na alma, nem todas as enfermidades são frutos de pecado, mas muitas vezes de enfermidades que estão agindo na alma de alguém, se alguém vive com uma profunda tristeza no seu coração, uma angústia que parece que aperta e comprime o teu peito, e você, por causa disso, perde o sono à noite, e se não dorme bem, começa a ter uma série de complicações, porque o sono faz parte da nossa boa saúde, é alimentação, é descanso, é o sono, faz parte, então, como adianta alguém chegar aqui nesse momento, orar por você, você é curado das situações que estão na sua carne, por exemplo, você estava com uma dor, a dor passou, mas a angústia não passou, a ansiedade não passou, a depressão não passou, a insônia não passou, você pode estar certo que a dor vai voltar, é apenas uma questão de tempo, agora, quando Deus age na alma, a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, aí já é uma outra classe de enfermidades, existem enfermidades que tem a ver sim com o pecado, a partir do momento que se reconhece o pecado, quebranta o coração, confessa o pecado, a cura vem como algo assim automático dentro desse processo, a pessoa sim, no passado, queridos, alguns pregadores cometeram o erro do seguinte, está enfermo, é pecado, não, não é pecado, nem sempre é pecado, mas existem enfermidades que são causadas por pecados? Sim, existem, existem, e como é que a gente resolve isso? Vai lá no culto de unção, vai à frente e simplesmente recebe uma oração e fica curado? Não, não, pecado, irmão, só tem um jeito, a palavra de Deus diz em 1 João 1,9, se confessar, diz os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Então, queridos, nesse caso, tem que haver confissão. Nós temos um ministério de libertação na nossa igreja que tem ajudado muitas pessoas que têm problemas crônicos, que não conseguem resolver, problemas que às vezes se repetem por longos anos e através, às vezes, de uma descendência de pai para filho, de filho para neto, e isso tem acontecido. E quando há uma consciência, porque ninguém pode ser liberto de uma coisa que não sabe que tem, para Deus nos libertar, a primeira coisa é conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, você toma conhecimento da verdade, reconhece o teu pecado, quebranta o teu coração, confessa e deixa, a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, irmãos, muitas vezes a gente fica orando, dizendo, Senhor, passa a dor, Senhor, Senhor, cura a dor, Senhor, tira essa enfermidade no estômago, Senhor, cura a enfermidade da coluna, Senhor, e a gente fica lá batendo na tecla da enfermidade. mas acontece que o problema não é a enfermidade, a enfermidade, irmãos, é o resultado de alguma coisa que está acontecendo. Como disse, nem sempre é atrelada a pecado, mas há situações que é sim. E nessa situação, querido, a oração da fé só vai dar resultado se houver confissão. E aí, quando a gente volta lá em Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 5, olha o que diz o versículo 16, no capítulo 5 de Tiago, Tiago 5,16, confessai, pois, o quê? Os vossos o quê? Ué, mas o que tem a ver confissão de pecado com cura de enfermidade? Está no texto. Uns aos outros, e orai uns pelos outros para ser, diz o quê? Curados. Queridos, o trabalho básico do Ministério de Libertação na nossa igreja é exatamente esse. É ajudar a reconhecer, identificar e confessar pecados. Uma vez que isso é feito em concordância e em oração, a palavra de Deus diz que se dois ou mais entre vós concordarem sobre alguma coisa, isso vos será feito. Então, numa reunião simples ali com o Ministério, que a gente chama de gabinete de libertação, senta-se, conversa-se, apropria-se da palavra de Deus, toma-se conhecimento do que Deus quer, confessa o pecado, deixa, e o resto, irmãos, é consequência desses primeiros atos. Então, o que eu estou dizendo nessa noite, querido, é para que você entenda que não pode parar aqui. Se o que você sente na sua alma não encerra simplesmente com uma oração que é feita aqui com unção e imposição de mãos, talvez, no seu caso, seja necessário, sim, marcar um gabinete de libertação. Todo mundo tem que fazer gabinete de libertação? Não, não. nem todo mundo tem que fazer. Mas aquele que percebe que alguma coisa não está bem e que a oração parece que está bloqueada, parece que está acontecendo alguma coisa a mais, além do problema físico, além da enfermidade do corpo, está acontecendo alguma coisa lá no íntimo do coração. E isso precisa ser, sim, observado segundo a palavra de Deus. E talvez tenha que se haver, sim, confissão de pecados. Aí alguém diz assim, mas, bispo, eu vou sentar com alguém que também é tão pecador quanto eu. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto? Irmãos, a coisa maravilhosa é ler a Bíblia, é você ir para a Bíblia. Não é ficar fazendo conjectura humana, eu acho isso, eu acho aqui, não, versículo 17, Elias era homem semelhante a quem? Sujeito ao quê? Aos mesmos sentimentos. O que Deus está querendo dizer aqui? Ele era pecador, falho, humano, débil, tanto que era que pediu para si a morte. Mas, no entanto, diz aqui, que esse homem sujeito aos mesmos sentimentos, pecador, esse homem orou com instância, ou seja, orou com fé, orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses, não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Queridos, o que Deus está dizendo aqui? Que assim como Elias teve autoridade para orar e não chover, depois orou e tornou a chover? Essa mesma autoridade o Senhor nos concede quando nós estamos intercedendo por alguém, quando o Ministério de Intercessão está fazendo o seu trabalho de aconselhamento, de orientação bíblica, de quebrantamento, de confissão de pecados, de oração intercessória. É exatamente assim que funciona. Agora, tem pessoas que têm dificuldade de entender determinadas coisas. Ele quer que seja do seu jeito. Não, não vai ser do jeito de Deus, tem que ser do meu jeito. Eu tenho uma notícia para te dar. Você vai ficar com o teu problema. Porque não é do teu jeito, mas do jeito que a palavra de Deus nos manda fazer. é claro aqui, confissão de pecados. Não tem outra interpretação, não tem a segunda interpretação. É quebrantar o coração. Irmãos, eu digo isso com toda certeza. Tem pessoas hoje que são depósitos de enfermidades, porque têm um coração orgulhoso, duro, pedante. Não se curva ante a palavra de Deus. Não tem que ser do meu jeito. Por que que eu tenho que abrir meu coração com alguém? Porque a Bíblia está mandando fazer, querido. Porque a Bíblia está mandando fazer simples assim. Entendeu? Se você abrir o teu coração verdadeiramente, eu digo a você que Deus vai começar curando a alma, depois Ele vai curar o corpo, depois Ele vai curar os negócios, depois Ele vai curar a família, depois Ele vai curar todas as obras das nossas mãos, porque começa na alma, mas vai atingir todas as outras áreas. Então, é simples assim. Não tem mirabolância, não tem aqui nada de extraordinário, é simples confessar e deixar, simplesmente assim. 1 João 1, 1 João, capítulo 1, 1 João 1, 1 João 1, capítulo 1, do versículo 7 em diante. Olha o que diz aí. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Tem gente que tem até dificuldade na comunhão com os irmãos, e não reconhece isso. mas quando a gente anda na luz e nós estamos vivendo na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazêmo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Tem gente que diz, não, mas eu, eu sou gente boa, eu não bado, não mato, não roubo, não bebo, não fumo, prejudico ninguém, não faço mal para ninguém, ou seja, eu não tenho pecado. Queridos, todos nós, somos pecadores. A diferença entre o pecador arrependido e o pecador não confesso, não é que ambos não têm pecado, mas é que ambos têm. Um foi justificado e o outro não. Então, queridos, no que se refere às nossas enfermidades, eu digo a você com toda certeza que a palavra de Deus me dá, que há enfermidades que são fruto de pecado, há outras que não, é fruto apenas de uma conduta talvez inadequada com a nossa própria saúde. Há outras que talvez sejam frutos apenas de uma herança genética, biológica, mas há enfermidades, queridos, que o problema é sim a confissão de pecados. Eu não quero e não posso e não vou julgar você, aí é você com Deus, você diante de Deus. uma coisa eu digo, se nessa noite ao ungir e ao orar desses irmãos alguma coisa não está bem na sua vida, procure marcar um gabinete ou comigo ou com os pastores ou com o Ministério de Libertação, mas não dê a coisa por encerrada. Tem gente que se acomoda, não é? Ah, eu tenho um problema, vou morrer com ele, eu fazia o quê? Deixa para lá, é assim mesmo, todo mundo tem problema. Não é assim não, irmão. Tem coisa que você precisa tratar diante de Deus. O orgulho, a vaidade, a arrogância, o coração duro são coisas que impedem as bênçãos de Deus na nossa vida. E tem muito crente assim, coração duro. Eu penso assim e tem que ser do meu jeito. Eu digo a você, não é do seu jeito, é conforme a palavra de Deus nos manda fazer. E é o que nós vamos fazer aqui nessa noite. Eu creio em nome de Jesus que pessoas vão sair daqui hoje curadas. Outros, Deus vai ter que caminhar a segunda milha, não é? E vai ter que levar um ponto mais alto para que consiga enxergar algumas coisas que não estão bem para que Deus possa fazer a obra completa. que Deus rar para que Deus tenha uma